Em São Paulo, o neto do artista modernista Lazar Segal doou parte importante do acervo da família para um museu administrado pelo governo federal. Mário Lazar Segal doou 110 obras para o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. A coleção agora será pública e fará parte do acervo do museu dedicado ao avô, que fica na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A ação vai permitir que o público conheça de perto a produção do artista nascido na Lituânia, que veio morar no Brasil em 1923. Mantê-las fechadas significa que a obra de arte não é mais obra de arte, em essência, porque para ela existir, ela precisa ter o outro. Segal desenvolveu trabalhos no campo da pintura, desenho, gravura e escultura, e foi uma referência para o modernismo brasileiro. É um gesto que nós gostaríamos que fosse mais comum no Brasil. Ele vendia pouco, porque ele gostava de pensar nas suas obras como públicas um dia, e foi isso que aconteceu.